asterisco até em tratamento de lesão. O centroavante do Botafogo vem tendo boa recuperação do estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e tem chance de voltar a jogar no Clássico com o Flamengo, no dia 2 de setembro, já pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, 2-0-2-3. A informação é do site GE nesta quarta-feira 23 e 8. De acordo com a previsão inicial, Tiquinho retornaria em apenas cinco semanas, o que indicava que poderia voltar a jogar apenas diante do Atlético Mineiro, no dia 16 de setembro. A lesão foi em 6 de agosto, no Mineirão, na partida contra o Cruzeiro. No entanto, o atacante vem realizando tratamento em até três períodos e fazendo o possível para antecipar o retorno ao ataque do Botafogo. Ele continua sendo o artilheiro do Brasileirão com 13 gols marcados. Torcedor, qual sua opinião sobre esse matéria? Deixe aí nos comentários, fique em paz, até a próxima!